Zoológico de Brasília, aqui, ali um veado com a cabeça cheia de chifres. Por que a cabeça dele está cheia de chifres? Ora, porque ele foi traído pela fêmea. Muita traição. A fêmea enfeitou a cabeça do pobre, olha lá. Inúmeros chifres na cabeça do pobre veado. Olha aí. Olha aí.